Recordar Nunca deu vida ao coração A como está numa prisão Ver luz do sol e não sair da escuridão Recordar para quê, para quê reviver Um passado que fere e nos maltrata Se a vida é caminhar e o parar é morrer O recordar é a paragem que nos mata Quis um dia voltar ao meu passado E ver o mundo que lá deixei Triste mundo, distante e abandonado Onde tu estás e te encontrei Passei por ti, nem te falei Para não perder o novo mundo que eu ganhei Recordar para quê, para quê reviver Um passado que fere e nos maltrata Se a vida é caminhar e o parar é morrer O recordar é a paragem que nos mata Foste embora sem uma explicação Voltas agora Implorando o meu perdão Julgas, talvez, que o teu arrependimento Compensa as horas amargas de todo o meu sofrimento Não, isso não Não, isso não Não te posso perdoar Nada tenho para te dar Nada quero que me tens Não, isso não Dar-te agora o meu carinho Seria abrir o caminho Para me deixares outra vez Deus castigou-te Pois esse a quem tu quiseste Também te fez O mesmo que me fizeste A vida é sombra Que às vezes nos embriaga Mal que na terra se faz É na terra que se paga Não, isso não Não te posso perdoar Nada tenho para te dar Nada quero que me deixes Não, isso não Dar-te agora o meu carinho Seria abrir o caminho Para me deixares outra vez Não, isso não Dar-te agora o meu carinho Seria abrir o caminho Para me deixares outra vez Sei lá Se é verdade O teu olhar Se vive para mim Ou se apenas nasceu Para me enganar Sei lá Se é verdade Essa paixão Talvez o pensamento Esteja a querer enganar O teu coração Se a vida é toda mentira Não admira Desquerer de alguém Mas há quem fuja Da vida Para que a verdade Viva também Sei lá Se é verdade O teu amor Ninguém pode saber Pela capa do livro O seu valor Sei lá Se é verdade O que disseste Ou se essas prazes são De algum livro De amor Que tu já leste Se o teu amor É mentira Não tenhas pena Mente à vontade Que essa tua mentira Sabe melhor Do que a verdade Que essa tua mentira Sabe melhor Que a verdade Na vida O que fala a vida Canta a vida Quem soube é Eu trago a vida Perdida Na vida De uma mulher Eu trago a vida Perdida Na vida De uma mulher Para que vivo Para que existo Para tanta mágoa Sofrida Se a vida É apenas isto Na vida O que fala a vida Se a vida É apenas isto Na vida O que fala a vida O que fala a vida É apenas isto E a vida O que fala a vida Porque todos os corações Ferem Cantar a vida Não sei Cantar a vida Quem soube Cantar a vida Não sei Cantar a vida a quem souber, lá porque não sei limpar, uma lágrima caída, lá porque não sei limpar, lá porque não sei limpar, uma lágrima caída, não querem acreditar, eu trago a vida perdida, não querem acreditar, eu trago a vida perdida, foi no amor eu bem saí, numa paixão de morrer, que a minha vida deixei, na vida de uma mulher, que a minha vida deixei, na vida de uma mulher, Um fardo tem não sei o que, que prende a vida da gente, Nada que se não vê, tudo o que a gente sente, Nada que se não vê, tudo o que a gente sente, Eu tenho a vida a valer, nada mais podia dar, Agora, para viver, Vivo sim, mas a cantar, Agora, para viver, Vivo sim, mas a cantar, Tinha o destino, Tinha o destino marcado, Pois, logo, De pequenino, Fiz o destino de um fado, O fado do meu destino, Se a tristeza, O fado assiste, E o fado assim, E o fado assiste, Se a tristeza, E, Tinha o destino de um fado, E o fado, A tristeza, Catedral, E, O fado assim, E, 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 Cada um é para o que nasce e eu nasci para o fado. Às vezes é um disfarce, o ódio que a gente sente, é saudade a lembrar-se de quem se esquece da gente. Há quem queira mascarar-se com risos de felicidade, o riso não tem verdade. Às vezes é um disfarce, o riso não tem verdade, às vezes é um disfarce. O amor que se mostra ardente, nem sempre tem mais valor. Às vezes tem mais amor, o ódio que a gente sente, às vezes tem mais amor. O ódio que a gente sente, quase sempre o criticar-se. Alguém a quem se quis bem, não é ódio nem destém. É saudade a lembrar-se, não é ódio nem destém. É saudade a lembrar-se, tudo é simples e aparente. Mas a maior crueldade, é nós tentimos saudade, de quem se esquece da gente. É nós tentimos saudade, de quem se esquece da gente. É saudade, de quem se esquece da gente. E pediu-me pra cantar, trouxe consigo uns amigos e pediu-me pra cantar. Depois da porta fechada, fiz sinal ao guitarrista E deformava de estrada até alta madrugada, mostrei-lhe que é ser fadista E deformava de estrada até alta madrugada, mostrei-lhe que é ser fadista Cantei tão bem o corrido, que o viveu o destemido, ouvindo cantar assim Tirou a velha samarra, depois pegou-me na guitarra e quis cantar para mim Tirou a velha samarra, depois pegou-me na guitarra e quis cantar para mim O ramo desta parede se encostou, e num sentir que a todos coloveu A sua voz cansada me contou, belezas de um passado que viveram E foi desde esse dia, que eu fiquei a saber, que o fado não é só canção A sensação do desgraçado É um triste lamento que todos podem ter Que traduzido em verso se transforma num fado É um triste lamento que todos podem ter Que traduzido em verso se transforma num fado Se o meu amor sofreu cruel tormento Vivendo à tua espera, sempre triste Bendito seja o próprio sofrimento Bendito seja o próprio sofrimento Que maior valor deu ao que hoje existe Bendito seja o próprio sofrimento Que maior valor deu ao que hoje existe Bendito seja o próprio sofrimento Se o meu amor nasceu só para ti E amor igual mais tarde recebeu Bendito seja a esperança em que vivi Bendito seja a fé que Deus me deu Bendito seja a fé que Deus me deu Se a minha voz cantou alto e bom som A amor que o coração lhe transmitia Bendita seja a voz que teve o dom De fazer da tristeza uma alegria Bendita seja a voz que teve o dom De fazer da tristeza uma alegria Se o nosso amor nasceu cá de viver Por mais que os outros falem do seu fim Bendito teu amor que assim me quer Bendito seja eu por ser assim Bendito teu amor que assim me quer Bendito seja eu por ser assim Belos tempos Que eu vivi com oito anos de idade Quando no fado apareci Ambição Sonho querido Em que eu fiz desta canção O meu brinquedo preferido De muito novo Assentei paraça no fado E com as paraças antigas Aprendi a ser soldado Passei a pronto Fiz do fado a minha luta E agora tenho saudades De quando eu era recuta Bãos tempos Quem me dera Voltar à velha unidade Do retiro da severa Ter ainda O carinho Desse grande comandante Que se chamou Armandinho Ver novamente Cantadores e cantadeiras Naquele grupo valente Que deu braço na espileira E ouvir também Alguém chamar na parada Pelo miúdo da bica E eu responder à chamada E ouvir também Alguém chamar na parada Alguém chamar na parada Pelo miúdo da bica E eu responder à chamada Quis alcançar o mundo De repente Mas o mundo cruelmente Bem depressa me enganou Cruzaram-se os caminhos Junto a mim Já não sei por onde vim Já não sei por onde vou Esperanças, ansiedades e alegrias Gastei-as em poucos dias No meu viver desregarado Troquei o bem por tudo O que não me presta E agora apenas me resta Enfado 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 Cruel destino meu Que assim me castigou Que tanto prometeu E a tudo me faltou Quis viver Quis viver Não pensei Que a vida era ruim E tão depressa andei Nunca me perdi Tão depressa andei Que me perdi De mim Vi ponta de madrugada E meditei E meditei-nos Porquê Da má sorte Despreita E as a rir Descarada Para que eu pensasse Talvez Que vivias Que vivias satisfeita E nada mais foi preciso Para me dares a certeza Que escondes uma tristeza Por detrás desse teu riso Andas a rir Andas a rir Mas no fundo és infeliz Não consegues Não consegues enganar Quiseste Quiseste Subir na vida E abandonaste o teu lar Julgando Julgando ser bom indício Mas em vez Mas em vez De uma subida Em frente Do teu olhar Apareceu Um percepício Toda a pobreza Trocaste Pela riqueza E pela vaidade E agora E agora Sentes saudade Da pobreza Que deixaste Andas a rir Mas no fundo és infeliz Não consegues enganar O que o teu coração diz Andas a rir Mas nos teus olhos Bem vi Que não choras Por teres medo Que os outros riam de ti Onde tens teu coração Meu amor Que assim tanto me tortuga Será que o traço Será que o traço Esquecido ou anda Perdido Na tua procura Acompanho dia a dia Sem canseira Todos os passos que dás E ao passar E ao passar Me a traição Pois hai de fazer-lhe ver Que não posso viver Sem o teu coração Sem o teu coração Pois teu coração Já nem me responde Tu já não tens Tu já não tens coração Tu já não tens Eu quero estar assim Minha cabeça ao teu peito Eu quero chorar por mim Pelo mal que me tens feito Se eu enlouquecer de amor Não penses na minha cura Se eu enlouquecer de amor Não penses na minha cura Não penses na minha cura Deixa-me andar ao sabor De tão sagrada loucura De tão sagrada loucura Deixa-me andar ao sabor De tão sagrada loucura Fiz ao mundo ao grande zero E eu enlouqueci porque quis Diz ao mundo ao grande zero E eu enlouqueci porque quis Que sou louco porque quero Ser louco pra ser feliz Que sou louco porque quero Ser louco pra ser feliz Pede que não me enclausurem Que me não deem em juízo Pede que não me enclausurem Que me não deem em juízo Remédios Que me não curam São a cura que eu preciso Remédios Que me não curam São a cura que eu preciso Que me não deem em juízo 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 Que me não deem em juízo